Revisão de matemática para a sua prova da ENSEJA. Então, como é que ela vai funcionar? Primeiro ponto que você tem que saber, ela não substitui as aulas aqui de toda a playlist, todo o conteúdo, porque nas aulas a gente explica. Segundo ponto, o que eu vou fazer aqui? É para ajudar, auxiliar aqueles que já estudaram este material e precisam relembrar ou perto da prova ou quando acabarem todo o ciclo pedagógico. Então, você acabou, viu todas as aulas de matemática? Vê essa aula de revisão. Depois volta para a aula inicial e faz nesse ciclo. Ou então, para quem está acabando ali, está chegando perto da sua prova. Beleza? Além disso, eu vou dar ênfase maior, eu vou falar mais, não vou ficar aqui explicando, mas eu vou dar atenção maior àquilo que mais cai na sua prova. Aquilo que cai pouco, eu vou falar pouquinho, eu só vou passar. O que você tem que fazer? Todo assunto que eu falar aqui e você não entender ou não compreender na perfeição, é um diagnóstico. Para quê? Para que você anote no seu caderno e depois volte na aula correspondente àquele assunto. Falei de regra 3, você não entendeu? Vai nessa aula específica e estuda essa aula. Entendeu? Para isso que serve a revisão. Lembrando que eu vou passar também por cima só dos exercícios. Se você quiser, você pausa, faz. Se você não quer, continua aqui a revisão, tá bom? Pega um caderno e vamos lá. Lembrando que aqui eu vou falar muito rápido. Então tenta me acompanhar. Legal? Vem comigo e vamos começar. Matemática do dia a dia. Nada mais é do que técnicas que a gente vai aprendendo, né? Ferramentas para o nosso cotidiano. E todas as equações que a gente vai aprendendo, elas são isso, tá? Então a gente usou ao longo do tempo várias vezes e a gente continua utilizando no nosso cotidiano, no trabalho, em vários momentos. A história da matemática, contido em várias civilizações, como que a matemática, ela é abordada e foi diferenciada em vários aspectos. Hoje, nós utilizamos os algarismos através desses símbolos, através também do sistema de numeração decimal. Nós entendemos que da direita para a esquerda, nós chamamos de unidade, dezena e centena. E se você quiser saber, também a chamamos de, depois, mais para trás, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Depois, eu tenho aqui os exercícios, os métodos que fizemos e as respostas, tá bom? Alguns deles. Isso tudo tem na explicação, na playlist de exercícios. Números naturais, números que usamos para contato, zero infinito. Números inteiros, naturais mais os negativos. Números racionais, todo número dividido positivo, negativo, mais o zero. E racionais, números com representação infinita, não confundir com dízimas periódicas. E números reais, são os números racionais e os irracionais ao mesmo tempo. Números negativos, a gente usa em vários exemplos, né? Para temperaturas, abaixo de zero, saldo bancário negativo, gol sofrido em um campeonato e assim por diante. É sempre aquele tracinho antes do número, tá bom? Aqui, mais um exercício resolvido. Além disso, passando aqui também algumas questões que foram feitas, tá? Nós vimos também, soma, subtração, multiplicação e divisão. Soma, a gente vai utilizar para adicionar, a ordem não importa e a quantidade também não. Enquanto na subtração, que a gente usa para retirar, a ordem importa sim e o número pode ser negativo. Pode ter vários números e podem ter ali vários algarismos diferentes. Na divisão, a gente aprendeu o que é dividendo o divisor resto consciente, além de que todo o número pode sim ser dividido por um, né? E é, inclusive, que a ordem importa. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Os fatores ou os números que eu estou multiplicando, o produto é o meu resultado. Todo o número multiplicado por zero é igual a zero. Todo o número multiplicado por um é igual a ele mesmo, tá? A gente usa para grandes quantidades. Multiplicação ou divisão com números negativos. Quando a gente tem sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Mais com mais, mais, menos com menos, mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Além disso, a gente viu como é que faz a multiplicação com vírgula ou quando a gente tem um zero ali em algum deles, tá bom? Mais exercícios para você ir aí resolvendo, caso tenha perdido algum deles, tá? Então, fica aqui as resoluções. Sistema Internacional de Unidades. A gente viu, né, que o tempo por padrão é medida em segundo, comprimento e m, né? Que é em metros, massa em quilogramas, que é o Kg. A gente viu corrente elétrica, que é o A de ampere. E, além disso, né, a temperatura que, por padrão, é em Kelvin, em Kg. Volume, metros cúbicos, enquanto a área ao quadrado, tá bom? Frequência medida em hertz e força em newton. Energia em joule e potência em watts. Quadrado, tenho dois ali em cima e cubo, eu tenho três ali em cima. Quadrado, visão aérea, cubo do objeto interno. No Sistema Internacional de Unidades, também vimos que um quilômetro corresponde a mil metros e vice-versa. Enquanto um metro corresponde a cem centímetros e um quilo. Mil gramas, uma hora e sessenta minutos e um minuto e sessenta segundos. Além disso, vimos a transformação, né, de metro para decímetro, centímetro e milímetro. E, ao mesmo tempo, para decâmetro, é o quitômetro e quilômetro. Quilômetros por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6. Enquanto metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. E mais exercícios que nós vimos aqui, ok? Então, está aqui as resoluções. Figuras planas. É a mesma coisa que polígono, na sua prova, nós temos polígono regulares e regulares. Regulares, lados iguais, e regulares, lados diferentes. Lembra sempre no início de cada uma dessas imagens, que vai te ajudar bastante, tá bom? Além disso, nós vimos diferentes tipos de quadriláteros. E que nós temos três definições também, né, nos nossos cubos, face, aresta e vértice. Além disso, três definições de triângulo por lado e três definições de ângulo, também, dos ângulos internos dos triângulos. De lado, equilátero, os óculos de escaleno. E dos ângulos, acotângulo, rectângulo e obtusângulo. Além disso, vimos as áreas. Triângulo, base vezes altura de giro por 2. Do retângulo, base vezes altura. Do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura de giro por 2. E do quadrado, lado ao quadrado. Enquanto no losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. E do círculo, pi r ao quadrado. Do volume, depois, a gente vai ver aqui alguns exercícios, tá, resolvidos. Você pode pausar e fazer. Enquanto isso, tá, a gente vai ver agora os volumes. Os volumes, né, são aqueles objetos internos que você, basicamente, vai multiplicar pelas unidades todas que nós temos. Só que, em vez de ter duas unidades, né, nós temos aí três números para fazer a nossa multiplicação da nossa fórmula. Atenção, principalmente para a lepívida e ao cubo. Cuidado, hein, prisma depende sempre da figura que está na base. Porque é ela que vai determinar a nossa multiplicação para descobrir o volume. Então, a área da base depende sempre do qual é a figura da área dela, da área da base, tá. Então, descobrindo a área da base, você multiplica pela altura e você vai ter o volume do seu prisma. Aqui, mais exercícios aqui solucionados para vocês. Na proporção, a gente tem que ver se há igualdade entre essas comparações, tá bom? Você faz a multiplicação em cruz, ou então você simplifica, que você vai poder ver. Nas escalas, a gente viu, né, que a medida, ela é do desenho pelo objeto real. Então, tem a escala natural, que é do mesmo tamanho, a reduzida, que é do tamanho real, ela é maior. Para mapas, a escala ampliada do tamanho real, que é menor, utilizados, por exemplo, a microchips. Além disso, a definição de escala numérica, que é apenas números, é a escala gráfica, que vai ter um símbolo para representar a quantidade, tá bom? Aqui, mais exercícios resolvidos para vocês. Porcentagem, nada mais é do que uma divisão por 100. E lembra, 5% não é 50 sobre 100, e sim 5 sobre 100, tá? 10% você tem 1 sobre 10, ou 10 sobre 100, e assim por diante. 100% representa 1, tá? Inteiro. Ou seja, todos os números, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles representam ali uma fração, ou então um decimal, tá? Então você tem que saber fazer os três tipos, porcentagem, fração e decimal, e fazer a transformação entre os três, tá? Isso é muito importante para a sua prova. Tabelas. Facilita a leitura, possui linhas e colunas, possui título e geralmente tem fonte. Então a gente deu vários exemplos aqui nas aulas para você conseguir compreender como é que funciona. Além disso, há os gráficos de coluna, gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico em linha, tá bom? Que são os principais que caem na sua prova do em C já. Por fim, pessoal, equação de primeiro grau, x para um lado, número para o outro. Toda vez que a gente estiver transformando, menos vira mais, mais vira menos, multiplicação vira divisão, divisão vira multiplicação, tá? Sempre observando ali o sinal de igual, e depois você pode pegar ainda esse valor de x que você descobriu, colocar na fórmula original para ver se realmente você acertou o número dele, tá? Aqui tudo aquilo que eu expliquei, e depois, se inclusive ele vier negativo, seu x, você multiplica pelo menos um e muda o sinal de todo mundo, tá? Preço e quantidade é só para você pegar o valor da unidade e multiplicar pelo quanto que ele está perguntando, tá bom? Ou então analisar na tabela, só cuidado com aquela pegadinha que eu falei, que às vezes não aparece os primeiros números das quantidades e o pessoal se confunde do preço da unidade, tá bom? Porque ele lembra que a gente fez até os exercícios explicando sobre isso. Além disso, diagrama. A gente vai sempre representar para cada um para um grupo diferente. Onde eles estão se tocando é onde tem elementos em comum. O número está fora do conjunto, significa que ele não representa nenhum deles, tá bom? Então não esquece disso que a gente fez. Argumentação. Fatos que justificam uma ideia. Cuidado. Silogismo. Quando a gente usa as preposições para a conclusão final, tá bom? Implicação. Atenção. Causa, consequência ou causa e efeito. Tem sempre esse símbolo aqui que a gente escreveu. E a dedução. É simplesmente você fazer a multiplicação com outros conceitos. Na indução, esse aqui é muito importante. É só você analisar. Exercícios das bolinhas é um dos mais importantes aí para a sua prova. Juros simples e compostos. Você tem o capital inicial, montante, tempo ou prazo e taxa de juros. Simplesmente você tem que lembrar que no juros simples ele é sempre constante intervalo de tempo, tá bom? Então todos os meses você tem aquele valor de juros que só vai sendo acrescentado. Enquanto no juros compostos você depende de saber do valor do mês anterior para conseguir saber o mês seguinte. Sempre fazendo aquela multiplicação da porcentagem, né? Para descobrir a taxa de juros sobre o valor correspondente que você descobriu, tá bom? E aqui fizemos também muitos exercícios para vocês, tá bom? Para você depois conseguir acompanhar, tá? Regra de três, diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente, se uma aumenta a outra também, multiplica em cruz. Inversamente proporcional, se uma aumenta a outra vai diminuir, tá bom? Eu coloquei exemplos e aí nesse caso, se for inversamente, você multiplica em linha. E aqui mais exercícios que nós fizemos em aula para vocês, tá? Depois, progressão aritmética, também chamada de PA ou sequência para a sua prova. Ela pode ser tanto crescente quanto decrescente ou constante. Os números são chamados de termos e a razão é quando a gente pega um desses números e subtrai pelo número anterior a essa sequência. Lembrando que ela pode ser finita ou infinita mediante todos os exemplos que nós apresentamos em aula, tá? Velocidade média, nada mais é do que o espaço pelo tempo, também chamado de Δs dividido pelo Δt, tá bom? Ou se transformar, lembra, quilômetros por hora, metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Mais exercícios aqui. Psicotécnica, RLM, lembra? Sempre vai ser uma fração. Em cima, a gente vai sempre colocar o número de possibilidades que nós quisermos embaixo da nossa fração, sempre a quantidade, todas as possibilidades que estão ali em jogo. Funciona para moeda, para dado, para qualquer outra coisa. Se vier alguma coisa relacionada à média aritmética, é só você somar todos os valores, dividir por todos os participantes que você vai ter a média da questão, tá bom? Mais exercícios. Potência. Lembra, todo número elevado a zero é igual a 1 e zero elevado a qualquer expoente positivo é igual a zero, tá? Além disso, na trigonometria, a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus e aos dois lados é cateto 1 e cateto 2. Teorema de Pitágoras, A² igual a B² mais C², tá? A gente sempre descobre isso. Depois, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre adjacente. Tabelinha. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 graus. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz de cada um. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E mais exercícios aqui para vocês. Legal, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essas aulas. Boa sorte na sua prova, hein? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.